Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática para o oitavo ano. Nessa aula, vou corrigir a atividade sobre áreas de quadriláteros e triângulos que nós vimos na aula passada. Então, fica ligado, preste atenção e vem comigo. Muito bem, galera! Lembrando que essa atividade está lá no seu volume 4, no seu livro didático, no volume 4. Confere a página aqui comigo, tudo bem? Nós temos essa figura aqui e várias maneiras de resolver essa área, tudo bem? Você pode fechar aqui o trapézio, calcular a área do trapézio inteiro, depois a área desse triângulo que foi retirado do trapézio, fazer uma subtração de áreas. Mas também nós podemos dividir aqui, olha só, pessoal, vou fazer aqui em vermelho. Posso dividir aqui e eu tenho três figuras para serem calculadas. A área que vou chamar de A1, a área A2 e a área A3. Nós vamos calcular essas três áreas e, em seguida, vamos somar as respostas, tudo bem? Então, a nossa área total vai ser a soma desses três pedacinhos. Nós estamos decompondo essa figura em pedaços, em áreas menores, tá? Vamos começar pela área A1. E aí, que figura é essa área A1 aqui, galera? A área A1 é um trapézio, né? Olha, um par de lados paralelos. E a área de trapézio nós vimos no vídeo passado, que é dada através da expressão base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Agora, nós precisamos identificar quem são essas medidas, tudo bem? Muito bem. A altura é 30 centímetros, né? Formando 90 graus com a base. A base maior vai desse ponto até esse ponto. Agora, pense junto com o professor Jônatas. Se nós pegarmos 50, que é a base inteira dessa figura marrom, né? E subtrairmos desse 15, nós vamos ter apenas essa medida que eu estou grifando de vermelho, que vai ser a base do nosso trapézio. 50 menos 15, 35 centímetros, tudo bem? Então, essa aqui vai ser a nossa base maior, 35. A base menor vai daqui até aqui. Bom, nós sabemos que daqui até aqui são 15 centímetros, né? Aqui é 15 centímetros, descontando 35 para 15, 20, né? Então, nós temos uma base menor aqui em cima de 20, tudo bem? 20 centímetros. Então, 35 mais 20, base maior, mais base menor, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Olha, a nossa área 1 quase pronta aqui, galera. 35 mais 20, 55, vezes 30, dividido por 2. 55 vezes 30 é 1.650, dividido por 2. Então, nós temos 825 centímetros quadrados para a nossa área 1. Vamos para a área 2. A área 2 é esse triângulozinho aqui, pequenininho, que você encontra neste canto da nossa figura marrom. A área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, a base seria o quê? Esses 15 centímetros que nós acabamos de ver, né? Que descontaram do 35 para virar um 20, está aqui embaixo, 15 centímetros. E para calcular a altura, nós precisamos diminuir, fazer a diferença entre 30, que é a altura completa, e 17,5, que é essa altura, tá? Eu preciso desta medida aqui, ó. Tudo bem? Dessa altura, beleza? Como é que eu vou calcular, então? 30 menos 17,5, que vai dar 12,5. 12,5 centímetros. Então, a nossa área 2, base, 15 vezes altura, 12,5 dividido por 2. 15 vezes 12,5 é 187,5. Dividido por 2, 93,75 centímetros quadrados, beleza? E a nossa terceira e última área é a área do retângulo A3. É um retângulo, tá? Vou colocar aqui de verde. Retângulo, base, 15 vezes altura, 17,5. Portanto, a nossa terceira área é 262,5 centímetros quadrados, combinado? Muito bem, galera. Então, para terminar, acompanha aqui em cima comigo. A área total será a soma dessas três áreas. Área 1, área 2, mais área 3. Portanto, a nossa área total será a soma entre 825 da primeira área, 93,75 da segunda área e 262,5 da terceira área, que nos dará uma resposta igual a 1.181,25 centímetros quadrados. É a área dessa figura aqui, beleza? Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo.